Atenção! Sexto, Capitão City, última escapulida, assim cruzam os 1.400, um trem muito lento, original de ouro e o ponteiro, cabeça para Julião de Leste Roupe, dominado pela Vidova, fica em quarto, Sansebo Levar e Capitão City vão escassamente separados, última escapulida, vão para os 1.200 metros, sinais em três animais, se pega, Vidova sempre insistida pelo piloto, a ligeira original de ouro, Julião ficou em terceiro, em quarto aparece Sansebo Levar de Leste Roupe, em quinto, Capitão City em sexto, última escapulida, escapulida, vão para o final da reta, até sim, a grande corpo, original de ouro tem meio corpo, Vidova sempre insistida pelo joque, vai brigar pelo primeiro lugar, nos 1.000 metros, sinais original de ouro, meia cabeça, cabeça inteira, Vidova insiste, os dois lões escassamente separados, enquanto Julião vai em terceiro, Sansebo Levar em quarto, de Leste Roupe, em quinto, Capitão City em sexto, última escapulida, cruzam a seta dos 700 metros, sinais, e Vidova por fora tem meia cabeça, mais por dentro, original de ouro, reataca, Julião vai perto, o Sansebo Levar e de Leste Roupe reagindo lá por fora, tomando a quarta, Sansebo Levar em quinto, depois Capitão City comporna uma curva de chegada, e já entra pela reta final, pelo lado de fora, Vidova por dentro, original de ouro, Julião vai no terceiro, Sansebo Levar por dentro, em quarto, cruzaram os 400, original de ouro, agora sim, fugiu, tirou meio corpo, corpo inteiro, dois agora, e aqui pelo lado de fora, escapulida, vai pegando carreira junto com de Leste Roupe, de Leste Roupe pegou carreira, tomou a segunda, vem buscar o primeiro com Capitão City em terceiro, vou passando pelo 150, a briga acesa, de Leste Roupe dominou, tirou meu corpo, tirou o corpo inteiro, de Leste Roupe, original de ouro, Capitão City, cruzam a faixa final, depois escapulida e Vidova, foi esse o resultado. Obrigado.